Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, se liga nesta dica que eu preparei para você da nossa matéria de Direito Financeiro na Constituição Federal. Vamos lá? A nossa dica sobre o Direito Financeiro na Constituição Federal naturalmente pressupõe que você tenha o entendimento sobre o que é o Direito Financeiro. E o Direito Financeiro é um dos vários ramos do Direito, mas este é ligado à atividade financeira, pessoal. Então é isso mesmo, quando se fala de Direito Financeiro, a gente fala de dinheiro. Mas que tipo de dinheiro? Dinheiro público. De onde vem o dinheiro público? Do povo. Agora, esse dinheiro precisa ser planejado. E esse planejamento ocorre em três níveis de planejamento. O planejamento estratégico, dado pela lei do plano plurianual. O planejamento tático, que é exercido pela lei de diretrizes orçamentárias. E, por fim, aquele responsável a dar vida ou a fazer sair do papel o nível operacional LOA. E o que tudo isso tem a ver com a Constituição Federal? Ora, é ela, a Constituição Federal, que define esses instrumentos. Nós sabemos que o Estado, para gastar, precisa planejar. E esse planejamento começa a partir do nível estratégico, por uma lei chamada Plano Plurianual, de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Esse Plano Plurianual vai balizar o gasto nos próximos quatro anos, mas eu preciso anualmente definir metas e prioridades por meio das leis de diretrizes orçamentárias e, então, estimar a receita e fixar a despesa anual e realizar por meio da LOA. Logo, o artigo 65 da Constituição é muito importante e bem recorrente em provas. Não pode faltar na sua leitura nessa reta final. Outro ponto importante é saber que essas três leis, além de serem de iniciativa do chefe do Poder Executivo, são leis ordinárias especiais. Ou seja, sua aprovação depende da maioria simples do Legislativo. O envio deve ser feito pelo chefe do Poder Executivo, no caso da União Presidente da República, que exerce sua competência privativa e encaminha tais projetos ao Congresso Nacional nos respectivos prazos constitucionais. Então, essa foi a nossa dica sobre direito financeiro na Constituição Federal. Em outros momentos, com mais dicas, a gente aprofunda nesses instrumentos de planejamento PPA, LDO e LOA. Te vejo numa próxima dica.